O Tango é assim, uma dança encantadora, com um toque de drama. No confronto entre Argentina e Suíça pelas oitavas de final, o cenário lembrava o tango, dramático até os últimos minutos da partida. 0x0 no tempo normal, prorrogação. Tudo para deixar a torcida argentina em Santos ainda mais apreensiva. Rivalidade entre Brasil e Argentina? Esquece. Até o ex-jogador e ídolo do Santos, Manuel Maria, estava apoiando os irmãos. Na realidade, eu estou torcendo pela Argentina por ser o país da América do Sul. Eu gostaria que o gol se confrontasse na final Brasil-Argentina. E se a disputa por pênaltis parecia questão de tempo, a esperança ainda era de gol. E não é que o palpite estava correto? Aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação, Messi fez bela arrancada deixando meia de Maria na cara do gol. 1x0 e a classificação do time de Alejandro Sabela. Pode comemorar, Dario. Agora, a Argentina enfrenta a Bélgica neste sábado, dia 5, pelas quartas de final da Copa. Enquanto isso, o momento é de tango, mas sem drama, só alegria. Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganhar, esta fata, tira pena, no te dejan, no te dejan dançar. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina!